Por último, depois da adubação fosfatada, quanto tempo posso usar a adubação nitrogenada com NPK? A adubação nitrogenada você vai jogar cerca de 40, 50 dias depois da fosfatada, tá? Que é o tempo que leva para o fosfato reagir e para as raízes se desenvolverem, para as raízes pegar bem o crescimento delas, absorver bem esse fósforo. Se for início de plantio, até quando não é plantio, é mais área degradada, você jogou o fosfato uma vez, o capim vai consumir muito desse fósforo para desenvolver raízes, tá? Eu recomendo no próximo ano jogar de novo o fósforo, joga uns 60%, você jogou da vez passada, só para suprir o que o professor Adilson Aguiar chama de fome do capim, tá? A fome do capim você suple na primeira fosfatagem, na segunda você vai entrar com um complemento aí, com 60, 70% do que você jogou da primeira vez. Beleza? Douglas Maldonato, ótima pergunta, Douglas. Douglas Maldonato, ótima pergunta, Douglas. Douglas Maldonato, ó. Obrigado.